O governo federal realiza a partir de amanhã até o dia 9 deste mês uma série de leilões de aeroportos, portos e ferrovia. A expectativa é arrecadar 10 bilhões de reais em investimentos privados com as concessões. Estão na lista 22 aeroportos, 5 terminais portuários e a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a Fiol, entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. A concessão do trecho de 537 quilômetros da Fiol deve garantir 3,3 bilhões de investimentos, sendo 1,6 bilhão para a conclusão das obras. O prazo de concessão será de 35 anos. A ferrovia é um projeto importante para o escoamento de minério de ferro produzido na região de Caetité e a produção de grãos e minério do oeste da Bahia pelo Porto Sul, complexo portuário que será construído nas imediações da cidade de Ilhéus. Para o consultor em logística e infraestrutura, Luiz Antônio Fayette, o projeto da Fiol é de extrema importância, mas ele acredita que as licitações do terminal e ferrovia devem ser feitas de forma simultânea. A ferrovia chega em Ilhéus, onde não existe um terminal portuário definido. Então seria interessante que a licitação abrangesse simultaneamente o terminal e a ferrovia. facilitaria o processo de discussão, porque não adianta licitar uma ferrovia sem o terminal ou um terminal sem a ferrovia. Isso cria uma insegurança para os investidores muito grande. Já no dia 29 de abril, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai realizar o leilão da BR-153. De acordo com o Fayette, este projeto também é importante para o país, mas o modelo de licitação não é o mais adequado. E o modelo que está sendo proposto, ele é um modelo chamado híbrido. Ele tem duas parcelas, um pequeno desconto que vai entre 15% e 20% e, no caso de empate entre dois ou mais concorrentes, passa para o seguinte sistema de decisão, que é quem dá mais pelo valor de concorrência. Nós somos contra o modelo de modelo híbrido e defendemos o modelo de menor tarifa, porque os descontos que nós temos observado nesses dois últimos anos, eles são da ordem de 40% ou mais em relação ao valor do orçamento, que é o valor de referência. Então, o modelo que está sendo proposto, ele vai encarecer hospedagens de maneira substancial para os usuários, o que não é aceitável. Legenda Adriana Zanotto